No último dia de paralisação dos professores do Simprecima foi realizado na tarde desta quinta-feira uma audiência pública aqui no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais onde os professores sentaram e fizeram as suas reivindicações presente o promotor de justiça de Coroatá, doutor Samarone todos aqui deram o seu depoimento e ao mesmo tempo cobraram do município as suas reivindicações e ao mesmo tempo cobraram do promotor que estava presente os seus direitos Em 2013 nós participamos de audiência pública junto com o doutor Samarone e lá ficou acordado o seguinte o promotor do município nos garantiu que em 2014 todos os professores da rede iriam ter o plano de cargos e salários até hoje esse plano está engavetado Outra cobrança que foi feita foi das 30 horas porque hoje a gente é obrigado a trabalhar 30 horas enquanto o concurso de primeiro ao quinto ano foi feito para a gente trabalhar 25 horas então o que eu pedi para o promotor é que ele nos ajude eu não sou obrigada a trabalhar 30 horas ganhando, dizendo eles que era 400 reais e não dá esse valor de 400 dá 278 reais e eu não quero, poderia ser 2 mil eu quero o que é meu de direito se eu fiz o concurso para 25, eu quero para 25 horas então eu fiz essa cobrança ao doutor Samarone para que ele veja com bons olhos hoje a gente sabe que as leis são para ser cumpridas sempre foi para ser cumprida mas o povo coloca o poder que estão exercendo acima das leis e a gente está aí vendo o que está acontecendo com o juiz Moro ele está querendo até colocar o ex-presidente na cadeia então isso é sinal que o Brasil está acordando Coruatá também tem que acordar Coruatá não tem dono Coruatá não tem dono então Coruatá precisa acordar exatamente, nós estamos hoje realizando o último dia de paralisação e nesta tarde estamos com o promotor doutor Samarone Batalha Carvalho que vem acompanhando o desenrolar dessa nossa luta sindical desde 2013 e essa já é a quarta audiência na penúltima audiência na antepenúltima audiência a própria procuradoria na pessoa do doutor Elias deixou bem claro e nós temos prova disso na audiência que o plano de cargos e carreira que é o tão desejado plano de carreira que a gente está precisando o procurador disse que ele seria implementado em 2014 em janeiro de 2014 e até hoje nós já estamos 17 de março de 2016 o plano nunca saiu do papel procurador o senhor deu a sua palavra na representação da prefeita que cidade é essa? que palavra é essa? vocês não apresentaram esse plano nós estamos sofrendo sem plano de carreira todo ano é a mesma coisa isso é uma vergonha procurador isso é uma vergonha senhora prefeita vamos ouvir os professores de Corotá vamos resolver essa situação nós precisamos do nosso plano é um direito que é nosso está na lei os reajustes anuais três reajustes senhora prefeita por favor nos receba nos ouça vamos dialogar chegar em um acordo o plano é um direito nosso é um direito nosso mb